Fala DevPro! Nessa aula você vai aprender o que é cobertura de testes, uma ferramenta sensacional que te ajuda a identificar as partes do seu projeto que estão mais suscetíveis a bugs. Nós vamos também aproveitar o conhecimento das duas aulas anteriores, onde a gente conheceu o PyTest e o GitHub Actions. A gente vai colocar esses dois conceitos juntos para colocar a fase de testes com o critério mínimo de cobertura dentro do nosso GitHub Actions. Então fica comigo até o final dessa aula, porque é isso que diferencia o Dev pleno e sênior do DevJr. Justamente esse conhecimento. Bora lá! Bom, já estamos aqui na tela e a ferramenta que a gente vai utilizar para calcular a cobertura de testes no nosso código será o PyTestCov. Basicamente, o que é cobertura de testes? Quando você escreve um teste, não é garantido que toda a sua aplicação vai ser testada. Então, se tem parte da sua aplicação pela qual não está passando um teste automático, aquela é a área mais sensível do sistema, porque se tiver um erro nessa parte, a sua bateria de testes automáticos não vai pegar, e portanto, se esse erro passar, vai acabar caindo lá na cara do cliente algum erro, uma página que não funciona. Eu vou demonstrar isso para você aqui agora. Mas antes disso, então, vamos começar fazendo o setup da ferramenta do PyTestCov. Então, eu vou vir aqui no meu projeto, e aí a gente vai instalar basicamente com o Poetry, como fizemos outras vezes, justamente colocando o PyTest traço com detalhe. Essa dependência é de desenvolvimento, então eu vou acrescentar aqui o grupo de Dev. Quando eu faço isso, ele vai acrescentar no nosso tom.iml, e aí eu preciso rodar o comando Poetry install, traço, traço, ifdev, para instalar efetivamente o PyTestCov está aqui instalado. Uma vez instalado, a gente vai rodar o mesmo comando para rodar os nossos testes da pasta DevPro, mas a gente vai adicionar agora um parâmetro que foi justamente o que o PyTestCov me indicou, que vai ser o seguinte, traço, traço, cove, igual a DevPro, o que eu estou indicando aqui nesse comando? Eu estou falando para ele qual é a pasta que ele tem que considerar para a cobertura do meu código, ou seja, todo o código que tiver aqui dentro, ele vai verificar e ver se durante a sessão de teste as linhas desses arquivos foram executadas ou não. E ele apresenta para a gente aqui esse relatório no final. Então veja que existem vários arquivos que estão com 100% de cobertura, o que isso é muito bom, porque significa que qualquer erro em alguma linha que seria potencialmente pego nessa fase de teste, agora existem alguns que estão com 0%, e aqui são esses que tem o grande risco de você ter um bug. Agora, esse projeto aqui está pequeno, e o legal é quando você consegue ordenar aqui pela porcentagem de teste, porque normalmente você vai melhorar a cobertura dos seus arquivos que estão aí com uma cobertura pior, com um valor mínimo de porcentagem de cobertura. Então, para fazer isso, eu quero já te mostrar um comando com uma opção extra bem parecida com o anterior, mas eu vou acrescentar aqui esta opção, traço, 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 cove, traço, report, html. Quando eu faço isso, ele não vai criar esse relatório no terminal, mas sim ele vai criar uma pasta chamada html-cove, que é essa daqui, com esse arquivo index.html. Eu vou acessar aqui essa página para você ver como é que essa página aqui funciona e como ela nos ajuda a identificar mais facilmente a cobertura do nosso código. Então, é essa página simples que ele mostra, onde eu consigo ordenar pela porcentagem de cobertura. Consigo ver o que está faltando, inclusive, aqui, e ele me dá a porcentagem total de cobertura do meu projeto. E aí, o que acontece? Se eu entrar, por exemplo, aqui em views, eu vejo que está com a cobertura de 100% e fica visual, porque todas as linhas que estão sendo executadas na hora do teste, fica com essa interface verdinha aqui. Então, eu quero mostrar para você agora como a cobertura é importante. Suponha que você está desenvolvendo alguma coisa, você vai desenvolver alguma coisa, mas sem querer você coloca, deixa um erro aí no seu código. Então, eu vou lá naquele meu arquivo de views e vou gerar um erro aqui, simplesmente assim. Então, isso faria esta página não funcionar mais no deal. Se isso daqui passasse, olha só, python, manage, py, run server. Se eu rodar esse servidor aqui e acessar no meu navegador, ele está me dando erro, justamente porque eu coloquei aquele erro. Agora, como nós temos um teste que nós escrevemos lá na aula do PyTest para este código aqui, se eu vou parar aqui o servidor e rodar os meus testes com HTML Cove, ou só rodar os meus testes, ele já vai me indicar antes do erro chegar em produção, já me falando, olha, alguma coisa aqui não aconteceu a contento. Deu errado, justamente porque eu adicionei esse erro aqui. Então, isso me faria corrigir o erro, antes dele chegar em produção. Então, é nesse aspecto que, olha, vou rodar de novo e aí os testes passam. E aí eu tenho uma garantia maior de que eu não vou quebrar as funcionalidades do meu sistema que estão cobertas por testes. Vamos rodar aqui de novo só o servidor, manage run server. Como o teste está passando, eu vou atualizar a página, veja. Ele mostrou a página inicial, que é o que deveria. Então, desenvolvimento orientado a teste é importante por causa disso. Mas, retornando aqui na minha página de testes, se eu observar o arquivo wsgi, ele está com tudo vermelho, porque ele não tem cobertura nenhuma. E aí o que acontece? Vamos colocar ali o mesmo erro que eu coloquei no código da Viu para a gente ver como é perigoso quando você tem uma cobertura baixa de testes. Então, eu vou pegar aqui e vou dar lá o mesmo race erro. Como esse código aqui, ele não é executado na hora dos meus testes, o que acontece? Não vai ter nenhuma falha, tá? Apesar disso, você não precisa ser radical de querer testes em todos os seus módulos, porque às vezes pode ser muito difícil de testar ou o código é tão pequeno que não faz sentido acrescentar um erro. Por exemplo, esse arquivo aqui, wsgi, e esse asgi, são os arquivos que serão usados quando a gente colocar a publicação do nosso projeto Django na web. Então, esses arquivos são pequenos, e se eles quebrarem, a sua aplicação já vai avisar logo, já vai ter um problema e quase nunca a gente mexe nesse arquivo. Então, nesse caso aqui, eu vou decidir propositalmente não acrescentar testes para o WISG e o ASGI, porque eu não teria aqui uma adição de valor, ia me dar mais trabalho para testar um código que está relativamente simples. Então, retornei aqui o meu código, só vou rodar de novo para garantir que está tudo funcionando. Maravilha! Para finalizar, a gente tem que colocar essa etapa de execução dos testes automáticos dentro do nosso servidor de integração contínua. Lembra que ele funciona com um código de que funcionou a content ou não? Esse código está ok ou não? Então, como agora a gente tem uma cobertura de teste que nos indica ali, deixa eu até rodar aqui de novo, qual é a cobertura total do nosso projeto, a gente consegue basicamente utilizar esse valor para pedir para o PyTest falhar. Está vendo aqui, olha, o 83? Eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu vou pegar o nosso comando de teste e vou adicionar esta opção aqui, traço, traço, cove, traço, fail, traço, under. Ou seja, fale para códigos que estão abaixo de 92% de cobertura. Se eu rodar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai rodar os mesmos testes, não houve erro nos testes em si, mas ele vai acusar falha, por quê? Porque ficou abaixo do parâmetro que eu defini de 92% de cobertura e esse código só tem 82.61. Então, qual que é a ideia? Eu vou querer mexer no meu GitHub CI, eu vou deixar aqui um critério de 82, vou rodar aqui de novo, para ele passar nesse momento e com o tempo eu posso ir aumentando essa barra conforme a cobertura do nosso projeto melhora durante a execução das tarefas que a gente vai fazer aqui. Bom, agora o meu objetivo é utilizar esse comando aqui que falha para colocar os testes rodando no nosso CI com relatório de cobertura e falhando para um critério mínimo de porcentagem de cobertura do meu projeto. Então, se eu vou mexer no CI, vamos mexer no nosso arquivo que a gente criou há duas aulas atrás, que é o Django CI, e agora a gente vai ter que fazer uma mudança para ele começar a executar essas tarefas aqui. Vamos dar uma olhada aqui, o que vai ter que mudar. Primeira coisa, eu já vou atualizar a versão de checkout aqui para quarto. Já tem uma versão mais nova, eu vou alterar aqui. Aqui tem um outro detalhe que quando eu fui treinar para a minha aula aqui, eu passei. O Django padrão que vem com esse Ubuntu aqui está na versão 3.10, mas a versão que a gente instalou lá na primeira aula de instalação com Toe foi a 3.12. Então, para consertar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui, logo depois desse primeiro step aí, esse uses, eu vou colocar essa diretiva aqui, olha, que é uma action que me permite definir a versão de Python que eu vou usar. Nesse caso aqui, eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, use a action de setup de Python e instale a versão do Python 3.12. Isso daqui era o arquivinho que a gente tinha colocado, o comandinho de exemplo da outra vez sobre a aula de GitLab CI, eu vou apagar. Bom, depois que eu tenho a versão do Python correta, o que eu tenho que fazer para rodar os meus testes? Bom, eu já tenho o código fonte que me foi baixado aqui. Eu já instalei o Python 3.12. Agora eu preciso instalar o Poetry, porque é o Poetry que instala as dependências do meu projeto para ele funcionar. Então, para fazer isso, eu vou acrescentar aqui o seguinte passo. Eu vou colocar o nome desse passo como instalação de dependências com o Poetry, e quando eu quero rodar vários comandos de uma vez, eu posso colocar esse pipe, que está aqui, esse carácter que é a barra bem vertical, não é nem a barra para a direita, nem a barra para a esquerda, é a barra vertical. E aí eu vou colocar lá, olha só, instala a última versão do pipe, que é o instalador de pacotes do Python, depois com o pipe você instala o Poetry, e depois que eu tenho o pré-instalado, instale todas as minhas dependências de desenvolvimento aqui. Então, basicamente, é isso que esse passo está fazendo. Por fim, eu preciso rodar os comandos de testes, justamente com o que a gente utilizou. Então, eu vou incluir aqui mais uma etapa, vamos só identar aqui bonitinho, bota esse run aqui para cima, onde eu vou rodar os testes do Jungle com cobertura. Então, o que eu estou fazendo? Poetry Run é para ele utilizar o ambiente virtual criado para o Poetry para esse projeto, e aí eu vou rodar lá aquele comando, PyTest no meu pacote DevPro, com a cobertura sendo calculada para o DevPro, e falhando caso essa cobertura esteja inferior a 82%. Ou seja, se tiver Dev mandando código sem teste para o repositório, uma hora a gente vai ter esse alarme aqui e o pessoal vai ter que atuar, vai ter que consertar, ter que incrementar e aumentar a cobertura de testes. Bom, feito isso, vamos ver aqui Git Status para ver o que mudou. Então, são justamente os arquivos que eu tinha mudado. Vou dar aqui o Git Add para todos os arquivos, Git Commit, e aí acrescentada cobertura de testes no CI. Vamos aqui fechar a pendência de número 11, que foi esta issue aqui que eu criei lá no meu projeto, sobre essa funcionalidade de cobertura que eu estou te apresentando aqui. Então, maravilha. Vamos então dar um Git Push, vamos criar aqui a branch remota de número 11, e vamos ver o resultado da execução lá no nosso CI. Vamos criar aqui o pull request. Escrevi tudo errado. Depois eu vou fazer um amend para consertar essa mensagem também no commit. Mas vamos criar o pull request. Enquanto ele vai rodando, vamos incrementar aqui o nosso readme, para que eu tenha informações sobre como rodar os testes, que eu acabei de informar aqui, que a gente acabou de fazer com esse relatório, inclusive. Então, vamos pegar aqui o nosso arquivo readme, readme, e adicionar as instruções para rodar os projetos. Olha lá. Para rodar os testes automáticos com pytest, e a gente pode colocar aqui, para rodar os testes automáticos com pytest, e gerar relatório, relatório de cobertura. Assim, a gente coloca aqui já as instruções, para um dev, quando entrar dentro do nosso projeto, já não ficar perdido saber quais são os comandos que ele pode utilizar aqui dentro do nosso projeto. A única coisa, vamos ver, cadê o comandinho que a gente tinha utilizado, foi o do geração, esse daqui, pytest devpro com o relatório de HTML. Bom, salvei isso aqui, vamos dar uma conferida no nosso CI. Olha, todos os cheques passaram, mas vamos dar uma olhada nos passos que a gente acrescentou, para ver efetivamente a execução. Então, olha ali. Aqui o nosso código foi baixado através do git, nessa etapa que está aqui. Depois, ele instalou o Python na sua versão 13.12.5, que é a última. Depois, ele fez a instalação de dependências com o Poetri, exatamente como ele faz no nosso computador. Depois, ele rodou os testes com a cobertura, inclusive, deixou aqui o relatório no formato de terminal aqui. E como o teste ficou acima de 82%, ele está com 82.61%, ele deu código de sucesso aqui na nossa aplicação. Então, Debitro, vamos ao famoso resumo da aula. Nessa aula, você aprendeu o que é cobertura de testes e aprendeu como instalar o PyTest Cove para gerar os relatórios de cobertura na sua aplicação. Falando em relatório, você também aprendeu a gerar o relatório em HTML para te ajudar a identificar as partes do seu sistema que necessitam de mais cobertura de testes automáticos. Depois disso, você aprendeu a executar um comando que tenha um critério mínimo de cobertura de testes, isso para que o seu time tenha cuidado com essa importante técnica de desenvolvimento, que é o desenvolvimento orientado a testes. Por fim, você aprendeu a colocar este comando lá no GitHub CI para poder automaticamente sempre rodar as suas baterias de testes, o que vai aumentar muito mais a confiança do seu time em entregar código que não vai quebrar as funcionalidades do passado. Mas, Debitro, é como eu sempre digo, só ver essa aula aqui não é suficiente. Conhecimento de programação entra pelos dedos. Então, é necessário que você faça esses passos aqui no seu repositório. Execute, repita, porque é assim que você vai aprender, passando pelos eventuais erros que você vai ter quando você tentar repetir aqui os comandos. E você precisa fazer isso, porque esse vai ser o código base que a gente está utilizando daqui para frente, que você vai ver nas próximas aulas. Então é isso. Te espero para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.